Tem dois? Não Morreu Eu matei Nossa Nossa Cara, o Gundar não morreu, mano, que isso, cara Mentira Nossa Que força, hein? Cara, eu morri quatro vezes seguidas Tá foda, mano Cara, essa é o Eevee, eu deixei ela Nossa Nossa Abrecai? Acho que não Ah, defendemos, defendemos os dois, tá bom Cara, fui tentar salvar a Drow Aquela anta Os caras, eu TPE, tipo, eu botei a forna da Wad lá Me desceu, ficou inviu e ela encontrou um farmã E aí, vaza, vaza Foda ter que fazer esse forte com os doentes Esse cara tá level 7, olha Eu tô 10 Eu tô 10 Todo mundo tá 10 Tô 11, eu te passei? Não Passei? Morri demais Depois daquela... Ah, que esse cara... Isso não, velho O cara vende 10 Não dá uns smoke aí E os ganks tem algum aqui Tem os smoke também Eu tenho já Tipo lead me também Essa Weaver, velho Ela tá muito avançada a hora, cara Você acha que a gente mata essa mid? Tipo... Eu estudo e jogo pra trás Cuidado aí, vende Cuidado aí, vai ser o seu lado A gente salva Ah, eu botei code snapped Eu usei eyesaw sem querer, velho Nossa, mataram Não matou não Merda Mata? Boa Matou? Matou Deve ter saído... Deve ter saído... Deve ter saído... Ou o plano não sai nesse daqui, velho Ah, nossa, eu usei code... Não vejo... Codes negros é isso, ó F*** em seu bloco Ah! I can't... I can't... I can't... I can't... I can't... I can't... I thought it could... Eita Oroshan has fallen to the tiger I can't... 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 Nothing but he's that alive P***, I think they got trapped I can't... Sorry! Yeah! Nossa. Nossa, ele... Nossa, mano. Que Deus. Só isso que eu posso fazer. Picos. Nossa, manda eles cuidar da vacina, mano. Caramba. Redshot. Mandar pro Redshot. É, manda pro Redshot. Entra numa boa. Fui muita cagada. Dust Track. Esse cara é ruim. Fica botando desculpa, né, cara? É, ele tava brincando ali. É sim, é... Ah, voltar aqui eu sou imortal. Ah, não. Não, não. Ah, não sei se... Ah, não sei se... O Turtle vence a corrida. Vamos, 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 vamos no Nix. Ah, você tá lendo de bot. Tá lendo de bot. Tá lendo de bot. Tá lendo de bot. Nossa, que merda. Tá lendo de bot. Marcado. Vou morrer. Esse é o cara que fez... Opa, opa. O boss tá aqui. Morri. Porra. Cuidado esse mid aí, mano. Recua. Tem dois indo pra cá. Recuida esse mid aí. Eu vou farmar, dá pra ficar brigando assim não. A Draw fez uma blink, mano. Que é isso, cara? A Draw fez blink. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Eu vou solar esse bosta. Manda missil. Manda missil aqui. Essa é ilusão, velho. É ilusão. Ilusão, ilusão. Vou usar best skill aqui pra estar aqui. Nossa, se eu ia solar esses salens, seria que seria. Vai, eu tava bem top aqui, ó. Nossa. É isso aí, manda, manda. Pode nos ladar, pode nos ladar. Nossa, eu tô se... Não sei. No cara de edge? Dá pra ir, dá pra ir. Olha como é que tá aqui. Tem, tem. Nossa, mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Você salvou o cara. Aqui, aqui, aqui. Tem. Meu Deus. Meu Deus, tem Dust? Vamos lá aqui, velho. Vou ficar bem no top, aproveita. Tem um mondaro aqui atrás, velho. Tem uma... uma senta no chão. Caraca, que incrível, velho. Que isso? Vai lá. O mondaro ficou infe do meu lado, velho. Tava sem nada. Olha ele ali. O que é isso? O que é isso? O voto tem no topo se derrubou. O que é isso? Ah, eu ia te dar porra se eu tivesse. Não vai me solar aqui no bote, não vai? Quem ainda matou eu e soldar, ceguei? Aaaaaai, eu vou ser soldáaaadaaaa! Corre, cló. Ah, 2... Então tá morto. Ele tem mais um pulo só A sua botão está na merda A sua botão está na merda Não exatamente um benefício estratégico Não deu erro não Não deu erro não Não deu erro não se dá muda Ah, consegui, pô Vamos botar o Science Nossa, double kill é Nossa, tome, pera Comecei muito bem esse jogo Eu cheio da melhor em VKB Nossa E está pronto Sim Essa livre é solada por qualquer um Vamos lá Ela foi solada? Não é bom? Não é bom Cara, nossa droga, ela está muito mal A gente tem visão? Foi, foi, foi ruim Isso aqui é realmente surpresa, cara Pode ver que tem incêndio O que está na merda E vamos lá Vamos por uma lata Vou pegar meu item, pode desolgar Olha a voz do cara Eu vou pegar o item e pode desolgar Meu herói Você está vindo da gema? Está aqui a gema. Está vindo. Está vindo. Vou alçar nisso aí. Rattle and roll. Sua metadeira está no ataque. Ai, 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 errei. Atuando. É, atrás. Atrás. Por baixo. Cuidado se cura, pelo amor de Deus. Cuidado se cura, pelo amor de Deus. Cuidado a gema. Tenho força. Tenho força. Eu tirei a força e... Corri. Puta merda, gema. Perdi. Nossa, perdemos esse jogo. Ou não? O Ivo vai ter que cortar. Ele está com a gema. Ele está com a gema? Está aqui, velho. Ah, o Tron não vai pegar a gema. Filha da puta. Meu Deus, Tron. Que isso, mano? Não, olha lá. Meu Deus. Não, não, não. Eles estão vendo? Que que é isso, cara? Ela brincou para mim. Eles estão vendo? Não, não. Pegou a gema, velho. E ela brincou na árvore. Cara, o filho da puta tinha em slot. Ah, não, velho. Por exemplo. Cara, você não pingou direito essa coisa. Eu não sabia que estava ali. Eu podia ter pegado, acho. Cara, eu fiquei meia hora fazendo isso. Cara, que droga escúpida, velho. Cara, que droga escúpida, velho. Cara, que tá nem level 10, cara. Tem a gente em top, ô bolo. Nossa, sério isso? Perdendo uma gema. Eu não tenho mais item nenhum. E eu não tenho mais item nenhum. Não levante. Estamos acelerando com ele. Quando eu posso voar o Sunn, é que a gente fosse. Ah, me ajuda que talvez o Algo tenha... Eu dei maior, que estava bom. Eu vi o Algo mesmo, mano. É, foi boa mesmo, mano. Ou, nem um assistizinho eu peguei. Você estava no Chief, né? Tem um ataque? Tem um ataque? Tem um ataque, tem um ataque Tem alguém pra casa Deixa ele te dar track Você dá um force na direção da Tori e usa o DUSF Você tá morto, você tá morto, sai daí Um Dagger, dois Dagger Vamos olhar pelo roxão aí, velho Ó, achei eles ali Eita Tá morto Você tem force pra sair daí? O cara deu um BKB, mano Eu não sei, acho que eu tô Fui ao IVA, né Nossa O IVA vai que nem merda, mano Ela devia ter feito um BKB, cara Fosse Nossa, boa A metá A forte Cara, se o IVA não tivesse lá, velho Não sei se eles me mataram Ela vai lá pra se matar, cara Não, não, não Olha a Droll, velho Fica olhando, fica olhando Ó Meu, ó Ai Tá morto Tá morto Vivo Esse moleque é uma piada, velho Vou embregastar todos os pulos Esse moleque é uma piada grande Tava muito bem no começo do jogo Comecei a me fuder Quem formou o top? Vocês racharam o farm? Não, ela formou todos Tem Quer dizer Tentou, né Eu não tentei pegar nenhum Calma aí Volta Ele tá zerado Zerado, mano Sim É com BH Ah, velho Esse BH tá de brincadeira Vamos comprar uns Eu vou comprar alguma coisa aqui Eu tô de dash, velho Tô de dash Tá, mas... Sentry Dá essa clarity aí Super bom E aí E agora? E agora? Não vai Para o que leva dessa da G1, cara Nossa Por que é perigoso esse valor? 2 barra 9 2 barra 9 Isso deve ser aqui Ah, cara Esse jogo tem sido tensa Eu não... Não consigo votar pro jogo Vocês se lidaram agora, cara Não consigo votar pro jogo Tem Midas? Tem Nossa Tá triste Seu Zitor Sim Eu tenho eles há décadas De novo Flairs estão aqui Os caras estão conchinhos agora Estão quebrando todos os usuários Só que tem... Ou não? O Shuttle flui Cara, nossa droga é tipo Um peso morto, saco Aqui Nossos trates foram para um trânsito A Ruxa tá vivo Por longe Não tem DP Ela errou o Silence, maluco Eu pego esse cara, sem problema Foca nos outros Killing Sprint Ah não, velho Ah não, não acredito nisso, velho Ela errou o Silence, naquela jogada Dois Vem Dez Oh, no Vai, velho Vai, 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 vai A gente faz alguma coisa na né A gente faz alguma coisa na né A gente tá jogando com menos 1, velho Com menos 1 mesmo Seu torcedor de baixo está sob ataque. Não exatamente como estratégico, mas de limite. Estruturas radianas estão em frente. Ingear. Seu torcedor de baixo está infeliz. Repare e repare. B.H. e Henrique estão furrando o jogo. Stique, vengi. Stique. Não é o que está na casa. Estou marcado. Estou marcado. Ele tomou o dragão e morreu. Olha da Degar. Nossa. Oh, meu Deus. Não, não vai te dar best. O jogo já era, véi. Olha onde eles estão. Ia ter um que tá up ali. Nossa, tem um. Ah véi, pare. A gente vai ganhar esse jogo. Seu torcedor de baixo está seguido. Ganou. Eu já tô muito atrás e a gente tem menos um mesmo A Weaver tá até de boa Weaver full tank? Que porra é essa? BKB e Linkens Assim, BKB contra o Saincer ela não aguenta Só se esprender e desmorrer, cara Não deu, eu acho Só um strike no Rocham, meu stand level 1 Não, o problema é essa droga ridícula, velho Não dá pra defender não GASM GO! 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 Merda O time foi torto ou não? Não foi, né? Ahn? Pegou ainda? Não perdeu não Não, não Pela sua mana eu tô achando que não Cara, eu taquei 3 skills eu acho Você pegou 3 skills e tá zero de mano. Começou! Brata e rola! A única porta está sendo atacado. Toca a cocheira! Sim... É como é feito. Ninguidão-Vendus-Vendus está atacando. Você não tem o Lugard. Você sabe aquele Lugard que tinha chegado vivo e que estava defendendo-se? Bem, isso mudou... Sim... Problema bem! Eita porra Que viagem que eu te meti, velho Olha esse stun, foi bom, velho Primeiro stun que eu tomei na partida Relaxa, o bkb do Gondar já ta em 7 E a doadar em 8 Não, não Esse game ta foda agora Eles fizeram bkb, velho Se eles tivessem sangue, acha aí Sei lá, qualquer coisa Não joga mais de Volker não, você é do mesmo nível da Droll Seu perfil de dudote agradece Você para Aca Não, não, não Você é muito perigoso, esse é Isso é o pôr Nossa Absurdo Vamos dar uns smoke aí, vai A gente não precisa de H-Nin não Eles tão muito grandes, né? Achei mandando esse aqui, ó Para de procurar seus brigas Não dá pra ganhar astro não Não dá pra ganhar mais Não dá pra ganhar mais Eu peguei 3 lindas Bum! Aqui ele! Vem o top tower Vem o top tower Vem ele agora! E aí, você matou a Nyx? Hehehehe Matamos um all? Tem um top tower, tem um cara aqui Ele deve tá vindo pra mim Quem pegou a gema? Boa? Ali ele Ação em berter, jiu! A gente vai ver que eu acho Não, 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 não! Ele vem, ele tá com a minha vez! Quem pega essa gema que antes que eu morro? Lá, 2.3 que ele voca Ele tá no centro e gêmeo aí Tô nem acreditando nesse glitch Chega ali Vai voca, ele tá com a gema aí Ai meu deus, eu já morri 11 Vamos fazer esse item aqui, ó O bicho tava falando, para de brigar Porque eu tô morto, a gente ganhou a teamfight E aí ele falou, vamos ganhar Tamo ganhando, vai team Tipo, essa é a lógica dos caras Tipo, essa é a lógica dos caras O turtle ganha a race Quem ganha a última teamfight Tem que ficar ganhando o jogo Os caras se abobam tudo já, né? Nossa, tem que aproveitar pra guardar Que isso, cara, você vai ganhar nin mesmo? Eu vou O que? Vou rex? Rex, né, pô? Você tá fechando? Eu não ia fechar Nunca Você vai? Mais duas fights dessas você fecha Ali, ó Sai da frente Vandarte aqui Não vou pular ali, eu não vou pular ali velho Tô fudendo Pediu até chutar do outro De jeito que eu tô fudido, velho Tô marcado Silence? Malévo? Que coisa Gente, tá engenho, mano? Tem silence? Malévo? Tô fudendo Olha o mania com isso aqui Espuda Ah, eu estou meia, cara Vinh, eu estou meia, cara Tem uma etérela, velho Eu tomei, cara Meu Deus Tô meia, cara Vai tentar chegar, velho Coisa Arrigue Espuda Ah, nossa Espuda Espuda Eu estou meia, cara Vam voltar Vam voltar Gastaram o DKB, pelo menos? Ah, o Bever gastou e o Gondarr também É? E aí ele vai! E aí ele vai! E a gema vende! O que você tá fazendo velho? Meu Deus! Meu Deus fudeu! Fudeu vende! Gema tá em kill! Ih, morreu! Fica aí vibecil! Fica aí vibecil! Meu Deus! Eu não queria ter visto isso! Eu entendi porque que não dá skill velho! Fica em gema! Tá! Não cara, ele tava tracado velho! Quem que vocês queriam que ficassem invisível? Ele ia ficar max speed, ele podia correr cara! Eu tô brincando! Ele falou assim, eu não entendi porque que eu não usei skill! Não, eu não consegui usar minha skill! Esse cara tá escutando que a gente tá falando! Não sei velho! Eu tô sem maia pra cá agora! Não! Ai! Oh gente, puxou! Eu morri doze vezes! Doze! Ah, já sei como a gente vai ganhar esse jogo cara! Salva pra buyback! Você viu que o Nix tem a ethereal né? Eu vim! Eu morri pra isso! Você deve dar gema pra mim! Puxa, a skill da broma aí pelo menos ajuda a gente a puxar né? Eu vou vender essa nidas! Não, não vou não! Puxar a ganinha? Não! Acho que você vai fazer alguma coisa com a ganinha! Ele já tem tudo beca a beca! Tá tudo em 4 segundos já! Se só o dinheiro fosse um seal, hein? Vamos, Dewardac! Vem, vem! Vai, Dewardac! Vou ver se a mocheta tá vivo! A gente precisa de... A gente precisa de assalto, velho! A gente tô com muita coisa amada! Tem um amigo aqui comigo! E aí, goooo! Sip it in! Ai, eu gostei do Force! Nossa, cara! Acho que vai ter que suapar com um! Ah, cara! Eu que já tinha morrido doze mesmo! Coloquei eu por um cara! Vai, ótimo! Quer ir? Não quer ir? Não, não, não! A gente precisa de... A gente... Eu tô vendo! Hum, Delix! Fogs! Não vai bater na Fogs? Fogs é no hospital, velho! O que você tá falando? Vaza, vaza, vaza! Carta de DD, velho! Eu tô vindo! Ai, 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 vai doer! Tá muito forte! Ele se batou! Nossa, que lindo, cara! Que que essa... Que que essa... Que que essa Weaver tá fazendo, velho! Que que essa Weaver tá fazendo, velho! Que que essa Weaver tá fazendo, velho! Ó, ó, ó! Isso aqui é doença, mano! Não tem como, cara! Ela ligou o BKB, HP Full e ela ficou ali, ó! Tipo, no camp! Tinha um cara aqui, uma gema aqui! Nossa, é muito ruim demais, cara! Não dá, cara! Que que é? Digita aí, velho! Ele tá ouvindo a gente? Não, não sei, cara! Eu juro que eu não sei! Sem dúvida é essa DRAW, velho! DRAW é melhor? Pô, naquela hora eu matei um cara no Sunstrike e lavou um, velho! Eu vi o Sunstrike e falei... Eu vi o Sunstrike e falei... Hum... Quanto por dano esse tá dando? A gente mata, velho! São dois! Não, a gente não mata! Não mata! Acosta, hein! Só falta... Olha, se desse uma Butterfly e um Dzoleita pro Ivo, eu acho que... Vou fazer só a vida... Morri! Daquanta era, ó! Um Dzoleita! Nossa, velho! Não foi... Não foi... Não foi... Tô chegando! Ah, eu não peguei a porra do item! Eles vão roxando, eu tô morto! É uma Dust... Não sei porquê, mas eu conheço! Perdão a Gemma! Perdão! Olha, eu tenho 94, mas... Não, bolo! Eu comprei aquela primeira! Fora! Deixaram 3 da Edge pros caras, né? 3 da Edge, agora já tá com queijo! Ai, eles quase... Achei que ela tinha tirado da Kogs! É, quase tirou! Sim! Nossa, mas ela fica reta no cara também, né? Nossa, mas ela fica reta no cara também, né? Nossa, mas ela fica reta no cara também, né? Tá corredondo! Nossa, esse gargato tá atacando... É um Demônio! Ela tá gigante! É todo mundo gigante lá, cara! É... É o que acontece quando os carries não... Carregam... De um mid! Ah! Tem lá, velho! Essa drone mais ruim! Tá logico! Ah! Sua torre debaixo está atacando! Não exatamente um benefício estratégico! De um benefício! Defende dentro da base, velho! Esquece lá no bot! Sua torre debaixo está atacando! As estruturas radianas estão fortificadas! Isso significa que você não pode afetá-los agora! Sua torre debaixo está injurada! Sua torre debaixo está afetada! Sua torre debaixo está afetada! Ih, eu morro! Tem lá, velho! Nossa, mano! Eu ia só par o cara... O global! Uma gema, porra! Essa mão! A gente tá tendo a 6-dive aí, ó! Ó, eu morri! O cara só deu pro negócio em mim, mano! Vamos se entender, cara! 19 19 20 19 20 20 20 22 23 23 23 29 Ah não, não, não era para pra- AAAAAH! Porra, eu cumpri muito! Cumpri muito! Cumpri muito! Cumpri muito! Você não é isso? É 20 pessoas! É 20 pessoas... O que você acha? Será que ela fica com 30k menos? Hum... 30? Bota 40 nisso! Ai meu deus Ai meu deus Nossa funcionou velho Ainda bem Ele vai, ele vai, ele vai da etélica Nossa Olha, 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 olha Traqui no mid, já emenda, já emenda Hook up, hook up Tá sério, tá bom Luka, Luka, Luka Morri Vai, Luka Vai, Luka Vamo lá Da era, ele tá vivo Praticamente se matou em mim, mas Vá, levou Três cópias O cara tem três cópias aqui Nossa Só tem uma brincadeira errada Só tem dois vivos mano, vai Vende Goddash pegou em mim, usou manta E deixou um Man Tu quer morrer né velho, o cara tem Butterfly Pô velho, ele ia passar aqui O que ele tem? Cara, a gente separou o push Porque o cara matou uma wave ali velho Dá olha a nota essa wave ali Pô, isso foi, isso foi chagada velho Eu ia solar o Goddash aqui e não sei porque vou voltar Ia botar ele na T2 aqui ó É Derrota do Link Domeroso Smoke, smoke, smoke Roxa, roxa Vamo, vamo Não chega nunca Os cara tá vindo a cabeça, os cara ó Chega nunca Nossa, que assalto, nem cabelo Meu Deus Tu vai velho Pegou o Blanc Eu peguei velho, eu peguei o queijo Eu peguei o queijo, usei Aí não consegui pegar o Aegis Tu levou o Rocham Ele pegou o Aegis e roubou Ah não Cara, eu não gostei Não, velho Olha o Droll 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 Nossa, eu dou 3 segundos de vista pra ela 3 2 2 1 4 5 Olha Ficou Ela sonhou Ah cara, sério Por que que eu peguei o queijo e não peguei o Aegis Não, não O Slardar apareceu assim Slardar Snatched A Aegis Cara Uh, que raiva velho Eu peguei, usei muito rápido E cliquei pra pegar de novo Deixa eu ver o replay aqui Vou ver no stream Seu middle tower caiu Eles ficaram em cima, cara Vem se foder, eles ficaram em cima do Aegis Salve Tipo, eu tinha a force pra lá Eu podia só pegar o queijo e sair Mas... Talvez não tivesse que ser BASH 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 Vocês são muito ruim, cara Tô caindo Eu sou muito ruim Eu sou um player O cara sabe da base antes de mim Vai pra ele no roxão A drone Ela é uma piada, velho A drone é piada mesmo Tipo, não tem como você ter só esse farm Nesse tempo de jogo Acho que só ficando vivo Vocês já farmam mais Eu morri 20 Eu morri 20 Eu morri 20 Eu morri 20 Não é? Valeu Valeu, valeu 20? Nossa, eu morri 20 Ai ai Game 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 Life Perder mais 30 pontos Perder mais 30 pontos Cara, ganhou Bem fudendo Essa tava balanceada, cara Olha os malucos que balancearam o nosso time dessa vez A gente ganhou 23 e perdeu 31 Perdeu 31 Perdeu 31 Essa tava bala... 31 A gente perdeu 34 Ganhando 23 Perdeu 31 Como é que a gente tá perdendo tanto, cara? Essa draw Essa draw É que ela não tinha mais do que um cara O QY3 é cilada, velho Cilada, cilada, cilada É cilada, bora de novo Não, sério Cilada Não pode deixar os caras aí de solo Sem brincadeira Tipo, não... É muita desvantagem Tipo... Eu tô 5.1, sei lá Vai ter um cara 5k no outro time Ele vai mid Ou sei lá Offlane Ou carry Ele não vai suporte Se ele não for suporte Até os 10 primeiros minutos de jogo Se eu for suporte É como se a gente tivesse Um cara 4k contra um 5k E a draw com 1k? É impossível ganhar isso É impossível Aquela puta Aquela draw carry Puta Eu não sei em que hora meu game foi pra vala Cara, enquanto você tava morrendo uma atrás da outra eu tava matando uma atrás da outra Eu surrei o midi, fechei midas aos 7, fechei fosse aos 12, matei o cara solo duas vezes, beleza Aí naquela hora lá Foi quase x a gente no midi porque eu morri, se matou 2 ou 3 caras Aí beleza Aí começou Foi a primeira vez Nunca mais matei Morri Nunca mais matei Eu tava bem Eu tava bem Eu tava bem Eu vou midi essa, velho Eu vou fazer o carry, pelo amor deus, velho, ninguém pode pegar suporte, velho Só um amor Nem meu suporte Pega rápido, só pega rápido qualquer coisa, velho Fora os que dão counters É, os caras pegam pra não dar counters, os caras já ficam pro bravo Pega uma coisa que não tem counters Tipo Terror Luna Sniper Sniper Sniper, não é que eles não tem counters, todo rira é counters deles Sniper é solado, herói Mas é que ela trouxe Eu sei, eu acho que se eu quiser rir eu vou assistir o replay e ver ela ajudando Tu põe pra ver a perspectiva dela, tá ligado? O mouse dela mexendo A gente chama muito estranho, velho Não, elas acham que tava muito bem Não, elas acham que tava muito bem Pô, tu não viu as coisas que você não vai escrever? Cara, eu tava fugindo ali na high ground do Rocham Ela veio andando Não, não, essa aí... sei lá, velho Essa aí... 3 segundos ela clicou É, passou um tempo, tipo, eu não sei como ela não tomou o hit Ninguém bateu nele O Slardar chegou a lutar Ninguém Ninguém Foi o Juk, acho que você falou, tipo... Você falou, olha quem tá no high ground Aí eles saíram correndo pro high ground e nem viram que ela tava do lado ali A Remix estunou, estunou errado Só que era tipo um lugar estreito Eu achei o replay, vai Vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu A gente tinha 3... 4k gold e 3k XP com 13 minutos de vantagem Aí eu invoco esse do outro O Weaver tava com o Nightwolf nojento de foda Cara, ela não sai Aquela hora que ela se matou entre a T2 e a T3, lembra ali? Que chorou dos negócios? Sim Ela tava, tipo, 3k Nightwolf acima de todo mundo Eu drol, eu drol A drol... tava mal Tava tipo, Weaver, eu, você empatado Aí drol um pouquinho abaixo e Ember junto, assim A gente tava nos top 4, né, tipo Quatro Nossa senhora, velho Bom, aí a gente se matou um pouquinho, tal Aí eles começaram a recuperar Aí, track kills Track kills, o gráfico só despecou até 20k E eu não consegui ver o final Mas, é, uns 20k Eu só morri 17, cara Como é que eu morri 17, velho? É, fez, fez... Deaths ali Um stop death Tipo... Esse cara tava na passada, esse T-Bag O Nightwolf deles foi subindo juntinho, assim Eu acho que as track kills ajudaram pra caralho T-Bag era o Gondar A gente precisava de... A gente precisava de... Mais, assim... Acho que mais descontrole da visão e tal E da gema e não perder a gema Foi meio... Loucura pra poder Ainda, velho Ainda tomou uma sussurra no mid A gente ficou gigante Ah é, vou ter que pegar o mid bem rápido, né Gigante Pega, pega o carrier Pega o carrier Pega o carrier Não! Pega! Não! Pega! Não! Pega! Pega! Luna! Luna! Pega! Pega um offlane aí, vai, pistol back Tá bom, vou offlane, vou offlane Pistol back, pistol back, pistol back Pista back Ah... só sobrou Ah! Nossa cara! Eu aposto 20 reais que alguém vai... Não deu nem... Tempo de falar, né É a mesma É a mesma Não! É a mesma Não! Não! É a mesma pra Dron Não! 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 Pode ser a mesma É a mesma pra Dron Não é. É a mesma Droll. Não é, velho. É a mesma Droll. Olha, é a mesma Droll. A gente perdeu. A gente vai low-prio contra bots, rapidinho, em 5 minutos. Não, vamos jogar, vamos carregar. A gente tem... vai Django, Luna... Não, vamos fazer assim. A gente tem todos os roles fortes. Só ignora a Droll, assim. Finge que não existe. Não deixa ela roubar as Drolls. Ela... Ela tem bem mais dano. Droll de novo, mano. Que isso? Não tava aqui? É a mesma Droll. É a mesma Droll, não. Ah, não. Alguém falou que era o mesmo cara, não falou? Olha, olha, confere, ó. Vou olhar aqui. Eles falaram que era o mesmo Galo. Ah, o nosso Warlock tava querendo ganhar. É a mesma Droll. A gente não sabia, galera. Cara, a gente tinha um... Ela tá vindo top. Ela tá vindo top. Que isso? Ela mandou top. Ela falou que... Ela botou o bichinho top lá. Vai Django. Ela vai disputar a Favim comigo, cara. Vai Django. Sim, eu já tava até calculando o dano dela aqui pra ver quem que ela ia achitar mais. Oh, eu perdi um bloco. Que que pariu? Ela saiu de bota, bota. Quem saiu de bota? Nossa, eles tem Shen, Kunkka, Silencer, Zultor e Venom. A gente perdeu isso. A gente perdeu, já. Eles vão puxar tudo. Não, não. A gente tem muito mais late game potential. Late game, meu Deus. Eu não dou 20 minutos pra gente perder toda a CD1, cara. Teamfight a gente não tem nada. Nossa, esse Kunkka tá meio... ...dranho aqui. Deniado. Nós estamos acreditados. ...dranho aqui. Uh, quem é aquele phantom? A esquerda vai fazer algo novo. Oh, a Adral tá nukando o cara, hein. A Adral suporte. Ela vai nutar e dá, olha. Uh, quem é aquele phantom? Ela já tá indo pra torre aqui, ó. Sinceramente, cara. Acho que pegou o mesmo entre Php. Cara... Meu Deus. Vem que Skyler deve ter caído. Só isso. Tá ótimo. Olha o lenho. Eu sou um zinco. Eu souza-me. Ah, já chegou o Shen aqui da minha linha... Há, já chegou o Shen aqui da minha lenha... E este bichinho tem uma range do capeta, não tem? Aqui eu checo! Olha o chase do Shen. Ah, naíso. É um maluco. Ele sozinho. Ele vai continuar. Bate, bate, bate! Nossa, linda, linda! Ooooooooooooooo! Ele corre muito! Ooooooooooooooo! Chico em bota! Quem é ele? O que eu disse? O que eu disse? O que eu disse? Sem dúvida, eu estou mantendo meu final! Nós concordamos! Eu vou pegar essa porra! Eu vou pegar essa porra! Eu vou fazer Bottle Crown, velho! Ah, não, não, não! Eu vou precisar, cara! Eu acho... Isso aqui é... Não! Que Bottle de Crystals, tá louco? O que é que eu vou botar? Cara, eu estou de reis! Vem, vem, vem! Tá, eu estou indo! Eu vou tocar no Samba! Eles estão sem nuke, eu acho! Os Simon estão fazendo o que ele viu! Estou indo reto! Ah, estou indo reto! Estou indo nesse aqui! Estou indo! Estou indo! Ah, não! Use? Não, você vai morrer, mano! Quase! Meu Deus! E tem sangue em todo lugar! Não, não! Não, não! Deixe! 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 Boa! Eu vou pra base também! Valeu! Eu quero o Galopado! Você tá farmando a Drowcast? Tem um suporte? Sim! Ela tá deixando pelo menos? Ah! Ah, então despeguei! Qual se fosse um suporte ruim só? Estou acostumado a ver isso já! Tá vendo? Descendo o cacete nos dois aqui! Vai ser calo, velho! Um... Qual era a chance de tomar esse torrent? Morreu? Morreu! 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 Caralho! Ele deu fake test no Centauri? Não! Deu, 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 deu! Ele só... Só falhou mesmo! Porque ele podia ter sido nada antes! Como você pode deixar isso acontecer? Caralho! Esse gank foi... Eu preciso de um TP, eu acho! Alguém tem? Não, é só o Arloc que pode comprar. Uhum... Eu acho que eu matei. Não, eu matei. Uhum... Ele me deu o X Torrent, cara. Double kill! Nossa, velho! Um... Estou dois! Caralho! Caralho! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Deniado! Seja com o calor de calor! O Andy salvou aqui! Estarei-me com o tempo! Pois... Ativar! Arroba! Vamos tentar aguentar o Shein no mar. Nossa, o Shein smokeado aqui. Não acredita nessa porra, cara. Ele está onde? Ele ainda está no smoke. Ele não despegou, é só o minhão dele. Eu vi o Kunkka correndo... Polo, vou arrancar o Kunkka. Você tá aqui? Ele tá um X. Ele tá louco. Polo. Olha, ele deu um X mesmo. Eu vou errar no Kunkka, tá? Vai no Kunkka. Sim, eu vou errar. Ah, eu vou tomar turret, eu não vou turret. Turret barco. Eu não tomei o barco. Tem um end. Ah, eu tô fudido. Tá matando tudo aí. Você mata? É isso que eu mato. Nossa, ele não mandou o Kunkka. Ele não mandou o Kunkka. Eu achava que você tava lá com 6, por isso que... Eu tava falando pra você voar no cara. Eu sou off-laner, tava 6, só que eu esqueci que eu tinha pego um Dabuki. Minha lane foi hard. Eu vou nesse CC, né? Nossa, sim. O final dessa run é regen, regen, regen. Isso vai ficar melhor com o Kunkka. Calma, calma. Calma, calma. Eu pego, eu pego. Pode ir. Você vai assolar o Kunkka. Hum. Eu não vou pegar o Kunkka. Deixe a fonte... Eu vou dar uma cura, velho. Stop! Ha, 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 ha. Isso também faz dois. Que sorte que eu fiz ele usar Global Science naquela hora, velho. Sem dúvida. Que sorte. Caralho. É, eu já tinha sido bem ruim. Tem dois toques, velho. Tem dois toques, velho. Não sai disso também. Tem que tá... tem alguma coisa aqui ainda. Eu amo essa parte! Você é bem perigoso, essa pessoa! Oh, Niche! Caralho! A pessoa tá bom, hein? Tô bem. Tô mal. Pelo aí, pelo aí, pelo aí. Eu vou pegar isso, meu. Pelo aí, caralho! Porra! Você ficou com isso, a cagada? Eu vou pegar o bot. Quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Aqui eu venho! Um coronavote. Eu vou pegar o cão. Eu vou ser espiritualmente. O Espírito me mova! Cara! Tá matando? Ih, vai f***, tá? Sem dúvida! Eu vou pegar o cão. Ah, mano, eu sou maluco, né? Como é que esse cara me alcançou com uma potinha? Cara, é melhor sair. Nossa! Caralho, ele vai morrer. Eu travei. Eu travei. Eu travei. Eu travei. Eu travei no barco. Eu travei no barco. É lindo. Eu travei como assim? Luna, pode estar lá aqui? A gente vai matar os dois. Ah, eu me matei. Boa, Luna. Pela aqui. Vou matar. Abaixou tua base. Puta que f***. Puta que f***. Puta que pariu, né? Seu top tower está sob ataca. O melhor passo para ela. Isso é maluco. Seu top tower está defendendo-se. Bravamente. Puta que f***. Eu vou entrar. Eu tinha esquecido uma coisa tão óbvia. Eu tinha esquecido uma coisa tão óbvia. O que? O que? Ah, o Guilherme. Ele atelou na frente do surto. É. Ou seja, eu mandei ele até lá na frente do surto. Onde você voltou? Vamos puxar essa torre aqui, velho. O pior é que eu não acho que não dá não. Você não manda nem mim. Então ele morre. Puxar. Você pode me matar agora. Fora! Eu vou nessa runa top. Uh! Quem é esse velho handsome? Cara, vem aqui atancar essa torre pra mim, velho. Onde está? Esse cara tá... é um cara morto, mano. Eu vou hoje. Eu já cheguei, peraí. Você vai voar na runa? Eu vou pegar. Coelho! Zumb! Aqui eu estou! Ah, tudo bem! Clutch! Ah, é que eu sou do mesmo. Que da puta! Mano, eu irei no bichinho. Nós acreditamos! Eu vou ter pra top ir pular nesse cunca aí. Pode ser, ele acho que eu estou low. Vou ir embora. Não, mas... Você está low. Não. Eu acho que eu vou no franço. Oi, então eu vou no mid. Ficou mid. Zip! Para mim, para jade. Zip! Eu estou aqui, caindo! Você teve sua avaliação! Estou indo! Nossa! Eu vou matar outro. Estou estampando esse jogo. Estou muito forte. Estou preparado para o vento pesado! Boa! No jogo passado eu morri 17, né? Agora eu tenho que matar. Sim! O final do jogo é outro ataque. Não exatamente um benefício estratégico. Sim! O que você está falando aí? O Shen apareceu aí. O Shen apareceu aí. O Shen apareceu aí. Não, né? Não, não. Ele ainda está no mato. 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 Ah, Shen dando a volta. Não, ele guardou. Guardo de aqui. Eu amo essa arte. Meu role preferido é o final, né? Quando eu ganho. Por favor. O Shen pere de a roda. Eu vou tomar ele. Tem que virar isso aqui. Você quer que eu vá de doido? Não. Eu vou, eu vou. Vai ter que gole. Você vai pegar o gole. Eu vou tomar Nack, cara. Espera aí. Eu vou baitar o gole. Você até gole no... É, eu não sei. Ele não me deu. Vou, eu vou lá. A gole foi uma vez, eu falo. Acabou, né? O que eu perdi? Isso é louco! O que é o vento? O que é o vento? Zip-Zap! O que você faz? O que você faz? Cair o cara abaixo! Isso é por você! O que você está com a sua alma? O que você está fazendo? Estou na rua Estão tudo Nossa, matamos 5 Vamos ver Eu tenho que fazer umas frases mais engraçadas aqui A torre dos inimigos tem sido Aqui eu venho Essa é minha Nossa, eu ia fazer um ataque Só que, tipo, o Silence seria um Shanken dando puro, só Como é que isso aconteceu, mano? Sempre acontece, cara Sempre, é incrível isso Mas você usou spell nele Não, não aguenta aqui Storm Force Fire Stop Ah, eu ia matar só de raiva, mas deixa quieto Posso fazer uma Dagger Força Deixa eu fazer uma Force Não Não, eu vou fazer não Acho que eu vou fazer umas Chivas Cha-ching! Não, Chivas não, esse é Hartman Ledman? Não, não é Hart Ledman eu não uso Ataca! Não, não é Hartman Eu vou deixar o Stop Ficar até 100 Eu vou dar um Dive mesmo Eu vou dar um Dive mesmo Tem que destacar lá Deixa eu ir Cara, olha só Vai dar a mesma merda A nota Nunca deu merda comigo Deita, aparece aqui Deita Deita? Eu vou morrer essa vez Vai, cara Vai, cara Zapp Radiant Structures Of course Não sai de mim Nossa O inimigo da Lone Tower Deveu 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 Agora Agora Deveu 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 ouvir Deveu Deveu Aham Deveu Deveu Não passou os itens da droga naquele jogo de cinquenta minutos. Volta em benevolência! Sua torre metade está sob ataque. A torre do inimigo está caindo. Sim, é assim que está acontecendo. Como o vento! Vai, meu. Nossa, tipo free frag mesmo, mas é. Deixa eu pegar a XT. Caralho, foi invisível. Tem uma bottle. Que louco. Era por ter conseguido matar, velho. Era só apertar um botão que ele estava vivo. Shadow Blade? Você tem Shadow Blade? Não, é bottle. Bottle com... Ah, tem uma bottle? Foi isso que estava revelado. Foi isso que estava revelado. Ah, tá. Sim, sim. Ah, tá. Sim, sim. Nossa, estou com a G-Ratarraski. Parece a Tannic. Parece a Tannic. Pode tomar dois? Eu toquei, mas eu não faço realmente. O que aconteceu? Boa, boa, boa. Pode ir embora. Pode ir embora. Fácil. 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 Zaffil. Fácil. Mas eu tô com um... Eita porrra. Fácil. Agora que o Negumi me mata. Tem um Goldwell. Warlock? Warlock? Warlock não tem útil. Quem vai te matar? Morri. Merda. Não morri! Caralho! Achava que tinha ult, né? Jurava que tinha. Eu não sei jogar sem o Wendy, velho, sério. Eu também não. Não consigo, velho. Mas tu tem Wendy. Mas não dá. Não, não é que não dá, é que tipo... Imagina 10 caras da Wendy, eu trocava threads pra agility, usava Wendy e eu tinha mais 200 de mano. Olha a drone, velho. Nossa, o big place drone. Que será, né? O que ia acontecer? Tá estacando esse bagulho aí? Dá share que eu ajudo. Hã? Posso pegar esse ali? Dominator. Pega. A gente tem duas torres a mais. Não. Três torres a mais. Isso. Você tá vendo o verão, né? Não faz, sério. Resista! Todo mundo. Eu não vou chegar. Acho que eu não vou chegar. Olha pra isso, mano! Ah, você chegou já. Ah, bateu. Vamos pausar antes da. Como o vento! O vento! Me deram no tempo! Olha o vento! Sim! Eu vou! Estou aqui! Estou aqui! Ai, delícia de Dodge! Tem vários bichinhos do Shen aqui, cara! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Que coisa! Fidaram eu, tipo, fidaram aquele baladar, saca? No nosso jogo! Storm Force 5! 9! É, só que o cara precisou de 22 kills por carregar. 3! Opa! 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 Ah, eu tirei outro gole, velho, é um cacerdão Ou não O que esses caras querem, velho? O que esses caras querem, velho? Ele vai sim Eu não entendi, eles viram no você Deixa eu tancar esse porra E a Droll tem itens É um cacerdão Quando a Droll tirou os itens dela Deixa eu editar isso Ah, acho que eu vou montar esse cara, velho Mereceu Não, não, vou pegar a Droll depois daqui Eu vou, oh, vamo ir pra Ragnald Eu posso ficar, tipo, parado aqui Posso tentar Uhum Storms are coming Here I come Eita porra Ah, não tô com parado assim não Tá caramã em mim, velho Tá caramã em mim, velho Eu achei que tu tava matando um bichinho de Weaver Eu viado bem muito O que? É que tu deu vários tapos Não, não Eu dei só, tipo, dois Eu ameacei dar vários Tem uma bota ouvindo pra mim Tem uma bota ouvindo pra mim Tem uma bota que eu não percebi Ha 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 Nice, nice place Obrigado A Droll de Dagger Não se preocupe, a top tower está defendendo-se Bravely Eita porra Errooo Cara, cê tá na Tech Ground Cê não ataca as Wards Cê faz isso E se eu subir lá e perder a edge? Vai ser divertido? Vai, vai, vai Eu vou subir lá e perder a edge Caramã toda fuga da puta Deixa a Droll lá porque ela não vai fazer nada Droll? Se foda, velho Vai pra outra lane Ela é nulo Cê clone isso, cara? Vambora, reto, reto Moveu? Tá foda, velho Acho que ele vai dar o barco agora Onde ele tá no barco? Onde ele tá no barco? Até agora eu não morri Eu não morri ainda, cara Bolo, me dando aqui, velho Por favor Eu não vou morrer Meu Deus Cadê a Meccas? Não tem Meccas Nossa, que HPzinho, hein? Estou aqui Estou aqui Estou ficando bem Esse cara só morreu porque ele virou pra dar um nuke, velho Se ele conseguisse ir reto Eu não ia conseguir puxar ele A torre dos inimigos tem morto de nossa morte normal Cacete, caiu Os inimigos são direto Você tem muito a ser foda Os inimigos são direto Os inimigos são direto Caramba Cacete Cacete É da f*** Eu amo o vento Aqui eu sou Vou me ajudar Vou me ajudar Por favor Morri pro tornado Morri, morri pro tornado Aqui eu venho Caramba Alguém me ajuda Alguém me ajuda Você fez falar Corre Sim Vai viver? Vê? Os inimigos da top-tá recebem sua merda. Eu só vou... trocar isso por mais tarde. Eu só vou... Sem dúvida! Ela só não fez nada. A gente tem 34 kills, ela participou de 6. O Warlock também. O Warlock eu não vi o tanto ainda. Eu não participei em nada. Eu não sei o que é, a gente tem um problema. Opa, silencer! Esse cara manhou muito assim. Nossa! Deu um Remnant a mais aqui que a gente precisava. Não, 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 não! Nossa! Tá mais um. Manda uma cura aí, Warlock. Não, não, não. Eu vou decantar. Essa manhã é a segunda, né? Eu tenho um homem assim. O Espírito me mova! 7h30 da manhã. Tem um homem aqui que... Tem um homem, né? Tem um homem aqui que... Quem é esse homem? Esse é um homem! Isso é ruim. Não há nem... Há de agora agora! O inimigo é a abaixo da tower. É isso aí. Quem? Quem é aquele homem? O cara é bom! Eu vou me dar um pouco mais! Estou meando! O inimigo está caindo! Eita! O cara é bom! É um pouco mais! É um pouco mais! Eu vou mear! O inimigo está caindo! É um pouco mais! Eles foram caídos. Os inimigos foram caídos. Os inimigos foram caídos. Eles foram caídos. Oi? A fonte? Sem dúvida! Aqui você pode cair e desligar. Os inimigos foram caídos. Ganhando dota. Meu item! Meu deus! O que é que eles foram caídos? Um deus! E o que é que eles foram caídos? Os inimigos foram caídos. Eu vou caídos. O que é que eles estão caídos. O que eles fizeram? É isso. É isso. 25 Que horas são? 5 horas, gol? 5 e 40? 5 e 40? Ontem, não, deu 20 Cara, a gente ganhou 23 e 25 e perdemos 34 e 31 Sempre assim, mano Eu tento ganhar uma, né? Pra... Ganhar mais uma pra... Acabar 10 positivos Eu vou nessa Eu tô com pacete Vai, vai, vai 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 Oi É Não, não Não, não E aí 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 Pode escalar Vai mirando no lead? Oi? Vai mirando no lead? É Ele deixou você ir, ó Pera Nossa Ele... deixou você ir, ó O time tá bom Ele tem potencial pra caralho Ele deixou Deixou, né? Tem que pegar Olha que a porra Tá recordado, que tá na mão já vai produzir Eu acho que não é foda Pede o recordado Cara, essa beat que eu faço nova é muito boa, velho É todos os beats Inovador de cabeça Foi um tango? Não, é zero regen Zero Sem regen Aí você taca os tangos no galo, velho De sniper é sucesso demais essa build, cara Qualquer coisa que tem um dano baixo, você consegue... Pegar muito dano A de sniper eu faço diferente, porque eu faço um refbang Mas sem tango eu não consigo jogar agressivo Não, mas é que... Ele chega muito rápido Você pega um last hit, pronto, já tem tango, tá ligado? Na primeira wave Ó, já tô com 67 gel Pega um last hit, já tô com um tango no galo Tá ligado, velho Tá ligado, tá ligado Tá ligado, velho Tá ligado, velho Não, é um retardo Tá ligado, velho Tá ligado, velho Ah, não Aqui, pô Aqui, pô Ah, eu tô solando então Solando o furion Tá louco, eu tô mid Não sei Eu tô solando o furion Tem uns caras lá no bot pra caralho Então você tá solando o furion assim Esse jogo parece que não tem retardado É tipo, a galera que sabe jogar contra a galera que sabe jogar É, só que eles eram 3 avançados, vocês ganharem Não, não, não É, mas o nosso time tá bom Porra, o Dazzle com um... Terror numa tripla? É, Dazzle mais um Terror é sucesso É, Dazzle mais um Terror é sucesso Imagina um... O Thunder com um Grave É, é, tipo Dá um Grave no Terror, velho O outro time faz o que? Corre, né Corre muito Acho que só Axie, ah 5 segundos pra acertar o... É O Thunder O Thunder Não tem como ele não dar Thunder em alguém Ah Mas tem um jogo que a gente ganhou contra a Terra Que tipo A gente só matava ele duas vezes, né Ele dava Thunder Matava de novo, velho Só de cima da planeta se expor, velho Que tá bom A gente pegava A gente pegava a vida na runa Isso é o nosso Mas tem um toque A gente tem umbacko de novo Ah, cara O Hum Eu não sei não O que é? O que eu falei? A gente não tem um 병 Não sei se eu engajo esse Voker ou não no x1 Hum? Acho que eu vou matar o Profit Caramba, é difícil daqui Solado Boa ideia Vamos navegar pro top, ele ta indo pelo rio então... É bom não ter um fúnel no meu Ele acabou de morrer e que é lá aqui Com skill? Sim Com TP sim Com skill, TP Mas eu não precisava de suagem não, não tem tripla Ah, mas pega mesmo assim É, eu vou apanhar, manda ela pra base É, eu vou apanhar, manda ela pra base Prende o Curl Furent tomou um solo kill muito tosco Boa noite Star Wars Essa garota é interessante Ha, Curl On track Não, 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 não Nossa, eu morri Nossa, eu morri Solado Eu tava vivão assim, aí... Tronado Morri Bolo Bolo, você costumava ganhar mais mids, cara Não, mas eu... Tava ganhando Mas é que comigo você perde, eu acho que 50% deles Não, mas eu não tenho Ainda não, 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 não Estão Oh, sim Tava bem, gente Tava bem, gente Tava bem Tava bem, gente Tava bem Tava bem Tava bem Eu devia engajar ele, porque ele tem o regiêndo quase, ele tá meio... eu acho que um pouco, quase um pouco. Aí eu não sei se vale a pena me dar um... Se for dar hit pra encher o saco, você dá, mas agora se for dar hit trocando... Então eu dei, aí ele... Conseguiu acertar um MP no... ...meet da range, aí eu fiquei com um de vida. Aí eu nem quis dar bota, eu tinha um maguinho me batendo. Aí eles só deu um tornado, assim, se eu mudou um tornado e deu, assim, na hora... Acabei de dar o stab, acabei de dar o stab e vi você morrendo pro tornado. Não deu nem tempo de... ...pensar em dar uma bota... A gente tá ganhando, o mid tá tranquilo, o top ganhou, e o bot tá... ...ofensiva deles não foi boa. Seu top tower está defendendo-se, bravely. Fora, Cat. É, só que ele tem phase. Eu não, porque eu... Não, porque ele tem uma bota pra mim. Ha, 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 ha. Stop! Não, mas você tá de phase, sim. O top goal já deu phase. Ah, agora eu peguei. Você ouviu que buffaram o Iron Shell? É, desse... Dá pra dar triple Iron Shell durante 2 segundos. Triple? Não, mas fica durante 2... Ih, que caralho. Aliens, desapareçam! Foi tu? Foi eu. São Paulo. Aos você as piramos. Não, não. Não era, mas... Não. O que foi nesse mundo? Tu é alto, apenas eu acho que eu salvei os caras. Ele salvou o mesmo? Os 3, não é nenhum? Ele pau na merda! Todos! Eu acho que só ele te salvou o mesmo. Ele não morreu. O que você não sabe? Você não sabe. Você não sabe? Eu não sei. Eu não sei. Essa é a minha vida. Esse é o que você sabe. Eu não sei. É o que você sabe. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mano, pede pra esses caras opar o galo Tô com o galo, pelo amor de Deus Desculpa isso, eu preciso do galo Tô lá na casa do caralho Eu tô lá na casa do caralho Deixa eu pegar minha porta Não, 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 não Então, upa, upa Bom, vai, ava Magic, ava Morri Ai, caralho, morri On track Nossa, o MP deu o efeito reverso Eu te dei mana Eu ganhei mana Caralho, deixa eu fazer palha Sério, fala picando Fora, pet Eu realmente não sei Stop Ele vai pegar outra honda Ele vai pegar outra honda Er, ele vai pegar outra honda Ele corre muito, deve pegar a honda e voltar e não perder chute yoga nenhuma Ah, essa ele vai perder Estou pronto. Não estou pronta. Isso significa o que? A sua primeira torre está sob ataca, vamos lá! Não ainda! De claro. Ataqueira. 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 O que está acontecendo? Não, não puder você deixar isso acontecer? A cor-scarf-kiddy. Como você vai... Ataqueira. 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 Não, mano. Sim. Ataqueira. Ataqueira. Correira. Quanto que esse inimigo vem dois lá também. Também fui mo�ira, só bata as suas famílias, Nossa, que early fight, velho Vou até lá pra frente Eu tava sem mana, cara, ia dar um Starfall ali que, nossa, ia comer os caras Eu sei que eu vi, eu vi, eu vi, mas eu não tinha muito bom Esquipei a Wendy, esquece que eu acho que foi bom Fazer uma guarda Por que eu faço Force? Force tá bom, né? Ah, não Vai ser o replay daquele jogo de Miranda que eu só tinha item inútil e a gente perdeu Ah, eu não te lembro O prejuízo é, mano Seja no ar Ele abre com fúria Eu desolico o rush É até bom, mas ela fica batendo igual uma moça Devagarzinho É Ative! Ah, foda-se Ah, foda-se A gente já tem medalha, vai combate Ah Esse cara tem sempre aqui, mano A gente já tem terra, vai combate A gente já tem terra, vai combate A gente já tem terra, vai combate Calma aí pra cooldown minha terceira Não, pula voldões Não, pula voldões Ah, ai ai, mais um monte perfeita Vai Marana Avança, Pat O Ryo Avança, vadava Pula voldões Mas em seguida Almoça Esqueça Avança Avança Seja no ar O que? Pelo menos de você. Não se preocupe em um cara. Não é tão forte. Não! Não! Isso é o meu! Não! 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 Seu top tower está subterrâneo, deixe o top canin, deixa o top canin, não esquenta a cabeça, vai que eu te lembro Seu top tower está subterrâneo, eu acho Tá morto na boca Vamos por aí O cara te mandou um nice Pulou sem o lugar Eu preciso desculpar minha decisão Vamos variar um pouco, fazer o doido da moleca Volta lá, bot Eu também Tá pronto? Tá bom Você acha? Ele apareceu Eu dei merced Ai, o cara resolveu Tô aí Nossa, o cara fez muita merda ali Tô me vendo, né? Eu tenho meca Tô aí Tô aí Tô aí Tô sua parte é compatível Tô você morreu Caralho Tô 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 Fala, Fúria. Fala, Aaron, Fúria, se consegue. Manda um visagem em alguém. Fala, Fúria! Fúria, Fúria! Fúria, Fúria, Fúria! Fúria, Fúria! Fúria, Fúria! Fúria, Fúria! Fúria, Fúria! Você não me enviou? Fúria, Fúria! Sejam fortificados. É o que o brillo de um brilho em torno da torre dizem. Ele é o que? Ele é o que? A torre de baixo está passando. Você é balanceado, não é? Eu adoro você. Ele é balanceado. Para a batalha. Por cima. As estruturas de rastres são fortificadas, isso significa que você não pode nos descançar agora. Parcialmente. Pega os rastros no top. Se a renova é capa. Se anotaça, você não pode até fazer o grandpa. E, obviamente, pode ser doce. Bem, não pode ser doce a renova. Estou perdendo! Você está perdendo o top. Tem que entrar na cabeça Essa garota não é A gente vai me dar mais perto de um pouco mais perto de um pouco mais perto Nós abrimos Para mim o bot Ele vai me dar mais forte Para mim o bot Ele vai me dar mais perto Ele vai me dar mais perto de um pouco mais perto Ele vai me subir Eu ouvi alguma coisa assim Nem tô ouvindo nada Tá muito baixo A gente queria falar alguma coisa que a gente tinha no cu Eu falei Faz uma força staff Eu não sei ouvir ele falar força staff Eu devo fazer uma força Hahahaha É o que faz mano Não está bem mesmo Não 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 O que eu vou fazer? Eu vou que a gente não está bem também Os cara tão louco pra animar aquele bote Eu quero falar minha degra Ele é na outra cara Vou matar Liga em frente Nossa doeu Não ainda Batei Perfeito Se eu tivesse uma mana pra usar Arcane Eu usava Arcane Mecha UUUUUU Puxa 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 Da bota de mana da Mecha Da bota de mana da Mecha Da bota de mana da Mecha assim Eu tomei Minha reação foi botar uma arde No chão de baixo Da bota de mana da Mecha A sua torre de baixo está sob ataca Não exatamente um benefício estratégico Pariu Por que ele não faz degra? O que é que ele faz? 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 Puxa 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 Cara, que filme de nojento Nossa Ele não pegou a wall, velho Eu vi isso Eu acho que ele morria Não acho 150 de dano, um, dois tapas O inimigo do bottom tail pagou por sua incursão Eu ia dar Ah, é um shell da illusion Fiquei procurando a illusion dele Como assim eu fico procurando Tinha um monte de creep ali Seu middle tower está atacando Matou Vou denar essa merda Não, não dá Seu middle tower tem seguido, matando 3 anos Cala aí Reptidoto Nossa Ô, bolo, bolo Eu farmei uma wave com necro Olha o meu gold Seu middle tower O que é isso? Tu lembra que eu tava com Lembra Se formou um cai de 300 em um minuto Forward button Get away, get away, get away Get away, get away Get away, travel Since you commanded it Bottom is missing O que é um cara ali? Para a batalha Quem que tá morrendo aqui? Nosso Dazzle Dead Ele sabe que eu lutei Ele sabe que eu lutei Diamonds Tô aqui Estarei Quem é o meu é? Onde que eu fui? Tatei mesmo? Ou, 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 ou. Eu tenho umala Tata Recua velho! Recua, vó da merda Eu sou meu e não Eu sou meu e não Que que tu fez velho? Eu falei o cara e morri, mas sem poder, velho. Eu fiquei um, eu corri, ó, eu corri daqui até aqui, atrás de um invoker, full axe. Não pegaram. Claro que não. Porque eu não tinha full axe dagger. Ai, caralho. E não tinha mana, não? Nossa, eu vou matar esses caras. Vou matar esses caras. Vai dar um negócio em você mesmo, né? Tá um pesadão. Só nega forte. Essa puta. Morreu. Porra, meu. Nice. Foi nice. Ah, foi irônico, igual o meu, velho. Só manda nice irônico, velho. Nem ficou na cabeça do... Ai, caralho. Your bottom tower is injured. Morre pra mim, velho. Your bottom tower is injured. Time. Time, você tá troux. Você tá troux. Você tá troux, velho. Tá troux, tá troux. Já tá troux game, assim. Já tá troux game. Já tá troux game. Já tá troux game. Já tá troux game. Porra, tipo, levou o bot. É por isso que ele ainda tá aqui. Isso é mayhem. Matou? On track. Nossa, você tá de necro 3, né? Isso é só ladros. Nossa, velho. Que que eu fiz? Vai morrer. Eu fiz, eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Vem. Esse tapa de isolator é muito bonito, né? Muito delicioso, velho. Tá batendo muito essa porra. Tá batendo mais que aquele jogo de 50 minutos que eu não fiz um item de bater. Descobre. Descobre, pet. Eu já tenho ido necro 3, né? Vai dar uma bottle pra ele? Eu tento me dar umas wardes pra começo. Aee! Consegui! Eu queria te dar wardes. Vamos lá. Vem cá, eu vou te dar uma mão Vá lá, vá lá, vá lá, moleque Ah, não, zoei Vá lá, vá lá, vá lá Vou dar um pato O que é isso? Vamos assim, vamos assim Cagada, 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 cagada Isso, isso, Furão, seu retardado Vai matar todo mundo, seu sorte Ele falou que tinha feito Que revela que a gente é retardado Com dados e desce, vamos usando Pera, seu forte vai acertar, velho Ai, caralho Aprocada, pet Nossa, não invoca a reforte Se não mora Ah, eu vou tomar glimpse Vai Vamos dar um nível que tá essa porra, um milhão? Um grimp se deve tá um milhão Sim Eu vou te dar um milhão O que é que eu quero? Uma manta faz milagre, velho Guarda, guarda o vacuum Guarda, guarda o vacuum Não tem nada Pariu, você não tem nada mesmo Morri Sua torre está defendendo Ele vai morrer Ele desistiu Como é que ele morre assim? Ele acha que vai matar todo mundo, é isso? Se eu procurar que eu morrer, eu morro É, se eu matar eu também morro Não, eu não morro não, bora Não, eu também não, bora Eu acho que tu morri Acho que o time inteiro tá morto Estranho Ah, eu olhei minha vida, eu tinha mais de 600 Tinha quanto? Ah, fã Ha! Of course Estranho 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 Como é que meu filho morreu naquela hora? Eu tinha zero de mana, eu gastei com um chão Virou, mano Eu só solei ele, velho Tinha a Errol Tinha nada Não, eu tinha a Errol Só que... Nem precisou Como é que ele vai acertar, velho? Ele tava assim, cercou de Minions ali Tinha... Print, tinha... Necro Tinha porra toda Não é tempo ainda Eu não estou pronta Tinha... Tinha Tem uma história eu achei graça Opa, ele... ele se desa... oh, ele... ele é o nosso 3k? Ele tá solado! É a terceira vez que eu vejo isso acontecendo Caralho, foi solado muito forte É a terceira vez que eu vejo Ele tomou um Tornado, um MP e uns Tato Boa ideia. O DirectSense disse que denuncia. Denuncia o feed. Vem, pet. Starts! Vem, por cima. Ele não tá de drone, né? Ele não tá aqui, velho. Vem, por cima. Sadie, Mix. Ele não tá aqui, velho. Como? Ele tava meio low? Não. Não tem Dagon 5, eu acho. Ela nem stun gastou, velho. Dagon 2. Um hit, Dagon. Acabou. Um hit, Dagon e Monoburn. Acabou. O cara nem rodou nesse tempo todo. Não, não rodou. Desolete, Zamafuro. O que? Boa ideia. Eu estou sob ataca. Adolando. Nós rodamos. Eu não estou pronta. Adolando. 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 Essa wall, velho. Essa wall foi maravilhosa. Essa wall foi maravilhosa. Essa wall foi maravilhosa. Eu tenho uma, eu tenho um regime. Eu tenho um regime. Eu tenho um regime. Eu tenho um regime. O que? Eu tenho um regime. Seu sangue chegou às estrelas! Fica quietinho Tô dando aqui 17 pessoas Vão ver Fecha stream Point Come and go Nossa, deixa eu ver isso aí. Está Fall, com um hit no Neko, morreu. Ele atacou, tipo, muito rápido. Para a batalha. Tipo, o meu micro era mó impossível de fazer, tá ligado? O dele era só apertar o pique direito em mim. O seu era só não matar o Neko, imbecil. Não, mas eu quis matar o Neko, era dinheiro. O que é que ela aperta da luz? O que é que ela aperta da luz? Solo, solo, não tem ninguém no mapa, ele ult. Não tem nem que... Não, sério. Só um dinheiro ruim. Chegou a Miranda. Ele está com uma ult. Guarda aí. Nossa, fechou umas chivas, mano. Vai tomar flechinha lá, garoto. Ele está aqui no mato. Ele está aqui no mato. Ele está aqui no mato. Ele matou ali. Isso, legal. Volta o galo quando estava do meu lado. Então, vamos embora. Vai. Oh, eu não sei. Esse é o que? Ele está aqui no mato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, vamos lá. A sua torre debaixo está sob ataca, não exatamente um benefício estratégico. A sua torre debaixo se deslizou. Vem longe! Qual foi o que foi desse? Sim. Sim. E outra família. Por que o 8 ainda não... Eu cancelei milhões de vezes esse cara. Por que velho? A última foi na sacanagem. Nós chegamos. Não. Claro. Acredito. Aquele grave a gente tinha perdido muito. Aquele que? Grave. Eu nem vi esse grave. Nossa, foi... Eu tomei... Tipo, o tornado. O ult do... Eu to... A cara, velho. Não sei... Olha o cara quebrou no ar. Não, ele guardou. Ele morreu. Olha pra trás. Tô vendo. Ele também tá te vendo. A gente tem gema aqui? A gente tem gema aqui. Ele é lá. A gente tem aqui. Eu tenho que entender. É muito painkal. Eu tenho que entender. Quando eu tenho que aprender... Eu tenho um líder aqui. Pôo o caminho. A batalha. Não ainda. Não é hora ainda. Bullseye. Não é hora ainda. Não é hora ainda. Agora, o cara está morto. Eu estou morto. Cursos. A torre do inimigo cai. Morte por mil cortes. Abre, pet. Abre. 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 Abre, pet. Pena por mil cortes. Pena por mil cortes. Pena. Sim Hum, sim. Roshan caiu para o Radiante. Um pedaço de fogo. Seu top tower está sob ataca. Para a batalha. Eu não estou pronta. Ele não vai dar TP. Ele não vai tentar. Ele não tenta. Ele não tentou. Não sei. Ele é o seu lado. Olha a mula. Ai, filho da puta. Darkness e Ignorance. Take things. Ah, too easy for your shield. Caralho. Dias fortified. Destruções. Dias fortified. Dois fortified. Oro. Hiro. Update. Jorgenor. Eu... Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós moramos. Sua força de poder se defende, bem-vindo. O seu topo está defendendo-se, bem-vindo. Se liga, se liga, se liga o... Sendo soldado em breve E agora? Olha pra mim Trouxe não, cara Nossa, velho Surge e... Correu Tem nem mecha, mano Eu fiz isso mesmo? Você ainda tá aí, velho, esperando o Furion Eu sabia que eu ia dar merda, velho, eu sabia Big trolls, big trolls Nossa, morreu o Nyx Morreu o Nyx também, perdeu a cara fácil Nossa, perdeu todo mundo Nossa, Rex Nossa, eles vão perder também Nossa, ainda bem que esse terror tá lá Imagina se o terror tivesse aqui, velho Ele tá foda Nossa, ele tava completamente O enemy's bottom tower has fallen Nossa, eu lipei, velho Eu saí da base com o Vip, velho O que eu fiz? Voltou todo mundo, Bruce Ah, não tem como eu Não tem como eu Entrou esse cara Nossa, você tem que ter que lutar por sua vida Dana, Dana, dá pro Você sabe aquela middle tower que era vivo e defendendo-se? Bem, isso já mudou Ah, meu nome é outro Fecha os olhos, saca uma flecha, vai pegar no furo Boa ideia O cara levou tudo e ainda tá vivo Tem a Edge no cara Nossa, ele não morreu nenhuma vez ainda Nossa, pausou pra comprar até, velho Caralho Nossa, ele tem manta Ele tá vivo Ele tá vivo Cara, continuaram batendo no certo O que 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 foi isso, Rex? O que 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 foi isso, Rex? Acho que alguém perdeu o bot Olha quantos crips tem no bot ali, velho Olha lá, olha lá Ele se tacou Nossa, vai ter muita crips Você tá indo reto lá Tá muita crips Eu vou dizer isso, Rex O que será que está na forma? O Jungle, que gostoso No brow Guardar caixinha Eu estou sob ataque Elas no meio Sparkles Como as nhéres Vai aí, meu Você tá campeando o WP aí, porra Claro Certo. Sinto, comandante! Venha! Vamos subir! Acredito. Nossa, ele tá correndo muito. Nossa, ele tá correndo muito. Eu já tô 5-2-2, velho. Eu quero uma teamfight, cara. Ainda tava parado, velho. Não vai ter teamfight. Ele tá lá esperando o furtado. Ele acabou de estar lá no midi. Olha o furtado. Tem Hex, né? Check down a arrow, velho. É. Ele tomou. Boa ideia. Sai daí, velho. Ai, 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 ai. Não, não é que eu me deu visão, eu tô me glimps. Glimps, glimps, glimps. Não, não, eu tô vivo, eu tô longe. Wimper, doll. Você viu que ele tava tentando te pegar no range do glimps, né? Eu vi, eu vi. Tava, não, 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 não. Glimpando. Como você vai, ele. Eu faço tudo, minha mãe, essas flechas de... ...cura. Tinha que grufar, tipo, a flecha, o dano dela agora é multiplicado por 2. Só que quando a miranda dá flecha, ela aparece no mapa inimigo. Wimper? Um dano da flecha é multiplicado por 4. Só que quando ela dá flecha, ela aparece no mapa inimigo. Só que quando ela dá flecha, ela aparece no mapa inimigo. Como é que você acertar isso, velho? Eu, dagger. Vai dar um dano absurdo. Poxa, velho. Tem gente que toma flecha com uma ward assim no pé. Nossa, é quem? Eu já tomei várias. Eu sou expert. Vem, gato. A gente que não vai me acertar em mim. Desele de novo, não, não. Se eu for de sotaque, eu devo agirar. Você está indo direitinho. Veja! Para a batalha! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Claro! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Como você ganha! Vem lá! Esse cara te matou, tu tá de sacanagem! Tu tá de sacanagem que esse cara te matou, velho! Pula, ele morreu! Ah, né! Se pagou, se pagou, se pagou! Tudo da hero que o animal tomou, velho? Cara, foi boa, hero. Ele tava lá chitando. Tô pro player, tipo, mas...